Música Após rodar o mundo e enfrentar as mais perigosas montanhas, o campineiro Carlos Santalena retorna ao local onde tudo começou. Apaixonado por esportes radicais desde a infância, o ex-aluno da Faculdade de Educação Física da PUC Campinas apresentou uma palestra no auditório Dom Gilberto para falar sobre meio ambiente montanhismo. Tem um pouco de geografia, porque conta sobre a influência dos ventos, dos continentes, como surgiu esse projeto que é escalar a maior montanha de cada continente. Então envolve muita geografia, envolve muita educação física pela preparação física que tem que ter para isso. Fala sobre coisas que a gente aprende da vida, ou seja, como se projetar ou como projetar algo na sua vida e como fazê-lo da melhor forma ou da forma mais organizada possível. Então abordar temas que às vezes a gente não aprende também na escola ou na faculdade. Temas de vida que a gente aprende depois de se formar ou no lado profissional. Com a honraria de ser o sul-americano mais jovem a completar o projeto Sete Cumes, que abrange as mais altas montanhas de cada continente, o brasileiro não esconde a preferência pelo Monte Everest. O pico de 8.850 metros de altitude sempre foi o maior objetivo e por pouco não se transformou no palco de uma tragédia. Foi uma escalada linda, não tinha ninguém escalando naquele dia, a gente tinha montanha praticamente só para a gente. Então foi super especial, único e com certeza não vou me esquecer dos minutos que eu tive naquele cume, os momentos que eu passei dificuldade, avalanche que quase pegou em mim ou caiu muito perto. Então tudo isso são momentos memoráveis e eu não vou conseguir esquecer. E apesar das inúmeras experiências adquiridas nos últimos anos, o ex-aluno da PUC, que está mais do que acostumado a dar palestras, admitiu que voltar à universidade em que se formou para falar sobre o assunto teve um gosto especial. Esse público aí é super especial, estar aqui de volta é super especial e reconhecer que já passou todo esse tempo também foi super especial. São sete anos desde que eu me formei até agora, então poder estar aqui e ver o pessoal escutar um pouquinho da história é para mim muito gratificante. Ao final da palestra, o ex-aluno da PUC foi surpreendido e homenageado pelo professor Beto, que divulgou fotos inéditas do primeiro grupo de aventuras que Santa Helena participou. Foi aqui na PUC que eu conheci os meus parceiros de escalada, meu primeiro amigo de escalada, onde a gente foi para o Rio de Janeiro junto, fizemos escaladas na Argentina, fizemos uma viagem de formatura para poder escalar, ou seja, aquela vontade mais esportiva de ir além, ou seja, conquistar maiores desafios, passar por grandes obstáculos, com certeza veio aqui na PUC e através não só da vivência com os professores, na época foi o professor Beto mesmo, quem tinha um grupo de estudo aí de aventura, o qual participei, e depois disso fui engrenando, vamos dizer, no processo profissional e o pontapé inicial foi aqui. Legenda por Sônia Ruberti